Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Tele Brasil pela oportunidade que oferece a Bepreste, de dizer algumas palavras a respeito desse novo modelo, em especial ao doutor Luiz Alberto Garcia, que é um ícone nacional, empolgante, que nos contagia com toda essa vontade de transformação e mudança. Obrigado. Bom, a Bepreste é uma associação que congrega as empresas de implantação, manutenção, na prestação de serviço ao setor de telemitações. Como é que é? Vou passar aqui à frente. Direito. A Bepreste tem mais de 130 associados, foi fundada em 1987, tem como fórum a representação, desenvolvimento e divulgação das empresas, tanto de expansão como de atenção em telecomunicações. Vamos ver aqui a situação da evolução da terceirização no Brasil, no setor de telemitações. Vemos que, desde 1999, a quantidade de empregados diretos das operadoras tem decrescido, sendo que, desde 2002 a 2003, houve um decréscimo no volume de colaboradores e houve uma retomada já em 2003 na quantidade total. Aí, nessa totalização, tem dealers e também call centers. Vemos que hoje já deve estar mais evoluída essa proporção, mas em 2003 eram 23% de próprios e 77% terceirizados. Quanto ao modelo, entendemos que deva partir das necessidades de mercado, das tendências internacionais, e, com isso, formar uma forte regulamentação no setor, tendo como topo de todo esse processo a satisfação do consumidor, que acessa o mercado através da oferta de serviços e a oferta através da convergência e tecnologia que, hoje, o nosso mundo de TI oferece. Mas tudo isso tem que estar calcado em três pilares básicos, que é a qualidade, a competitividade e os talentos humanos. E, como agente disso tudo, temos o governo, a Anatel, e, depois, no grupo, que faz a ligação ao consumidor, que é o operador, a prestadora e a indústria. A Beprest tem, sistematicamente, feito pesquisas de mercado, tanto a nível de indústria, prestadores e operadoras. Então, o que vamos dizer aqui está fundamentado em pesquisas e parâmetros apurados pela própria associação. Recentemente, com o diagnóstico do setor, a Beprest entende que há necessidade de mudanças rápidas para fazermos frente às necessidades de mercado e lançou a plataforma CART, que nada mais é do que C de contrato, A de Anatel, R de remuneração e T de tributos. Aqui nós temos uma estatística da evolução do lucro líquido das empresas prestadoras de serviço desde 1998. Isso está normalizado em 100% no ano 98, e vemos que está havendo um fenômeno de compressão de preços de mercado, tendo reflexos, isso aí, inclusive perante o consumidor. E isso realmente leva à necessidade de ser urgentes mudanças nesses aspectos da plataforma CART. Aqui temos a questão, uma estatística lá em 2005, em que tem a sensibilidade e percepção do associado ao Beprest, de que aproximadamente 82% desse contingente todo de empresas entende que está financiando os empreendimentos dos seus clientes. Quanto à parte de Anatel, que tem um papel fundamental no processo, é realmente a questão da fiscalização que temos deve ser orientativa e preventiva, entrando dentro da cadeia de valor, não só na parte da regulamentação em si, como também permeando esse relacionamento que vai desde a regulamentação até o consumidor final. Em termos de remuneração, as mudanças tecnológicas de convergência, a necessidade premente de se fazer o treinamento, aplicação em novas ferramentas, em reciclagem de pessoal, e vemos que existe pouco espaço hoje nesse sentido, em função da baixa margem que se tem para aplicar em treinamento e ferramentas. O preço, hoje, é dominante em termos de determinar o negócio, entendemos que isso aí tem que se transformar em um binômio qualidade-preço. Para isso, há uma necessidade de se fazer uma repensada de relacionamento, fazendo com que haja, verdadeiramente, uma parceria, para que nós tenhamos a qualidade cada vez melhor perante o consumidor final. Aqui temos uma visão de que, aproximadamente 97% das receitas dos operadores estão destinados ao custeio da operação em si, não tendo praticamente margem para investir em ferramentas e treinamento, que é a necessidade cada vez mais premente em função dessa convergência tecnológica que nós estamos presenciando. Se fossemos computar os percentuais necessários de aplicação desses segmentos, boa parte, grande parte das empresas estariam, hoje, trabalhando no negativo. Em termos de tributos, a alta carga tributária faz com que tenhamos necessidade de juntar forças para fazer uma redução progressiva de tributo, que hoje sequer temos possibilidade de fazer repasse do aumento de carga tributária que, recentemente, vem acontecendo no país. Parece que há uma tendência de reversão nesse sentido, em função dos superávites fiscais, e entendemos que o governo venha a fazer esse repasse desonerando, então, a cadeia produtiva do nosso setor também. Enfim, as ações sugeridas são, a nível contratual, uma discussão ampla das responsabilidades e direitos das partes que estão em cláusulas, visando privilegiar, realmente, ganhos de qualidade.